Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal de YouTube e bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Aqui, Valdo Mário. Bom, para o presente vídeo de novo, a questão 500 do livro Análise Matemática de Domingo de Bich tem-se a função y igual a Euler elevado a seno ao quadrado de x. Pretende saber a derivada da função de y. Bom, antes de prosseguir, não pode me convidar se você está vendo o vídeo. Subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe. Eu recomendo que revisite a playlist dos vídeos do canal. Inclusive, porque estamos de parido de pandemia, recomendo, lave as mãos, use a máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela do Ministério de Saúde, necessariamente. Bom, ainda a função, tem-se de semente Euler elevado a seno ao quadrado de x. Tem-se aqui um valor numérico, porque Euler é um determinado valor. Então, aplicarei a regra de derivação de função exponencial. Então, terei a derivada de Euler, necessariamente. Ou seja, seno de 2x, derivada Euler elevado a seno de 2, ou seja, ao quadrado de x, vezes logaritmo natural de Euler. Então, terei a derivada igual a 2 seno de 2 menos 1 de x, vezes a derivada de seno de x, vezes Euler elevado a seno ao quadrado de x. Bom, logaritmo natural de Euler é igual a 1, necessariamente. Então, terei a derivada da função de y, igual a 2 seno de x. Então, derivada de seno de x é igual a x derivada, vezes coseno de x. Então, igual a coseno de x, necessariamente. Então, terei a derivada de seno de x elevado a, necessariamente, seno ao quadrado de x. Então, terei a derivada da função... Bom, terei necessariamente seno vezes coseno, para este caso. Tendo seno vezes coseno, aplicarei a fórmula... Se eu tenho seno de x, vezes coseno de x, seria igual a 1 meio, seno de x, mais x, mais seno de x, menos x, necessariamente. Bom, terei coseno de x, vezes seno de x, igual a 1 meio, seno de 2x, mais... coseno de x, mais seno de x, mais seno de zero é zero. Então, terei coseno de x, vezes seno de x, igual a 1 meio, seno de 2x, necessariamente. Então, tendendo que substituir, neste caso, na função de ifling... Então, terei a derivada de 2, seno de 2x, sobre 2. Então, Euler elevado a seno ao quadrado de x. Então, terei, e simplifico, terei seno de 2x, elevado a Euler seno ao quadrado de x. O que significa que a derivada da função y, igual a Euler elevado a seno ao quadrado de x, é igual a seno de 2x, Euler elevado a seno ao quadrado de x, necessariamente. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo. Porém, deixando ficar aqui a ilustração, para si que se calhar tenha ficado para trás. E antes do término, importa-me recordar, antes que esqueça, deixe ficar seu like, para si que está vendo o vídeo, quer dizer, se és de onde estás vendo, subscreva-se ao canal, inclusive, e partilhe. Bom, revisite a lista de reprodução ou playlist dos vídeos do canal, pode ser que hajam lá conteúdos que possam ser útiles, caso contrário, partilhe, tratando-te de vídeos didáticos, natureza didática, vídeos científicos, para que possam chegar aos demais, as quais possam ser útil, expandindo o canal. Bom, dúvida, será a prazer em respondê-los. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Agora, a informação diz, não, tendo seno de x vezes, ou seja, vezes seno de x, seria o contrário. Tchau. 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 Tchau.